velho eu vou eu vou dar um esposo de seu tá fala aí o que fala aí falei então beleza então vamos ver então para agora é um machão mesmo calma aí o chefe ele tá me desafiando desde cedo eu vou dar um esposo de aqui seu tá você vem com essa carinha de inocente de inocente não tem nada tá aí ele fala que eu faço mal o sobrinho dele né sem ser um índio né eu fui dar